Você quer ver que a minha saída ali pra M25 tá fechada, aí eu pensei aqui, vou descer aqui direto a M1, que aí eu evito o desvio lá embaixo, quer ver que a saída aqui pra descer direto aqui tá fechada também, espia só essa bodega aí, 2325 fechada, quer ver? Aí, bosta, deixa eu colocar outra destinação aqui, vamos ver aqui, aí eu tinha que tocar direto aqui, porque a esquerda aqui tá fechada, a direita aqui fechada aqui também, não posso entrar pro lado de lá, mas a beiradinha aqui tá aberta, será que vai dar? Vai, ó, não vou por aí não, agora eu magoei, eu vou por aqui agora, liberaram a faixa ali, entendi, uma hora e uns quebrados, né, uma hora e 15 minutos da manhã, tamo junto, olha nós aí, não vou por ali mais não, agora eu fiquei chateado, tamo lá em, em, como é que chama gente? Maid Stan, passar por aqui agora, esse é o bom de trabalhar na noite, né, é uma, é, é, é uma rodovia fechada atrás da outra, é uma atrás da outra, olha aqui, tá aberto, e a distância, é em 25, né, é a famosa bola, né, em volta de Londres, e eu tô chegando aqui por cima, né, e onde eu tenho que ir, é aqui embaixo, aqui, a gente vai dar pra vocês verem, mas, como se fosse um volante, eu tô chegando pela parte de cima do volante, eu tenho que ir na parte de baixo do volante, se eu for por um lado, eu for pelo outro, dá mais ou menos quase a mesma coisa, né, como o lado de lá tá fechado, eu vou pelo lado de cá, obviamente, uma hora da manhã, e eu paguei pra uma empresinha lavar meu caminhão esses dias atrás aí, prezinha não, pessoalzinho que vai lá no pátio do Dave lá pra lavar os caminhões, né, e os caras fazem um trabalhinho massa pra caralho, né, vou ligar mais uma luz aqui pra dar uma, mais uma, e 20 contas cada cobra, mas deram um trato violento do caminhão, o caminhão ficou bonito, dois dias depois aí, pode isso? Pode, né, tá na Inglaterra, tá esperando o quê? o sol da Arábia Saudita, eu vou pelo lado de cá, aproveitei que fazer desvio nem nada, só botar eu aí e aquele carrinho ali na frente, bem tranquilo, né, caramba, tá vazio, hein, apareceu uma plaquinha ali atrás ali falando que aqui na saída 12 aqui tá fechada também, ou seja, se tiver fechada mesmo, eu me fodei, peguei por esse lado porque eu não queria fazer desvio, mas, tinha uma, uma, uma amiga que segue o canal tinha perguntado a questão do, do, dos patrocínios, né, fala, ah, eu sigo outros canais aí, o pessoal tá sempre cheio de, de propaganda, né, patrocinador e tudo mais, é, e no seu eu quase não vejo, né, ou seja, nos vídeos meus eu quase não vejo, eu anunciando alguma coisa pra alguém, né, eu recebo, é, proposta direta aí, galera, recebo bastante, é, o problema é que pra mim não vale a pena, né, não vale a pena, não vale a pena, ou seja, eu não vou, tem muitos que servem ser ridículo, né, já o outro, assim, é, eu, eu não vou ficar fazendo propaganda de uma coisa que eu não conheço ou que eu não uso, então, assim, não, 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 é a minha cara que tá em jogo, né, ou seja, vou ficar anunciando qualquer coisa sendo que eu não conheço, né, aparece de vez em quando, aparece uns que fala, ah, você anuncia aí a minha, minha birosca, é, eu te mando aí um boné, uma camiseta e, tipo, fala sério, né, obviamente ajuda, né, é uma renda a mais, né, quem, ninguém, ninguém gosta em cima de dinheiro, né, porque é sempre bem-vindo, uma renda a mais é sempre bem-vinda, e, só que os que aparecem pra mim, que muitas vezes são artigos que tá no Brasil, e com a, obviamente, né, com a supervalorização do real, né, bem, bem, valor bem alto, né, então, vocês podem imaginar que renda seria pra mim, né, a Libra tá 1, 1 por 7 quase, né, 1 por 6,5, 7, então, assim, os preços que pagam pra mim aqui não chegaria a praticamente nada, nada, é, absolutamente nada, né, então, não vale a pena eu ficar anunciando coisas, né, praticamente, enchendo vídeo de, de propaganda, pra no final das contas pegar aí 5 conto, né, então, não, prefiro não fazer, né. Eu fiz algumas, algumas vezes aí, são empresas aqui da Europa, né, pagaram até bem, e tiveram até um bom resultado, depois mandaram e tudo mais, mas, aqueles do Brasil, não, caixa de cozinha aqui, ninguém usa caixa de cozinha aqui, não, não tem caixa de cozinha aqui, né, você vai anunciar uma caixa de cozinha, vai mostrar o que? Eu vou mostrar o que aqui? Ah, caixa de cozinha, sei lá, então, não tem como, né, seguradora de caminhão, não sei o que lá das contas, é, bolsa de carga, não sei o que, então, sim, ah, eu te pago aí 100 reais aí no vídeo, 100 reais no vídeo, tirando as taxas, tirando tudo, tirando a conversão do dinheiro, chega aqui e se encontra, aí eu vou ficar fazendo propaganda, anunciando, por 5 libras, tipo, 5 libras pra mim não muda nada, né, não vai mudar nada a minha vida. Então, por isso que não tem, né, porque eu, os que aparecem lá eu fico recusando, né, às vezes eles mandam, né, até respondo, né, tá, mas quanto vocês pagam? Quanto vocês querem pagar? Alguns já tem um preço já predeterminado, outros perguntam quanto que eu cobro, né, Provavelmente, quando eu falo quanto que eu vou pedir pra eles lá é... Eu falo em libras logo, né, porque é o dinheiro que eu uso aqui, não vou falar, ah, eu quero aí 50 reais, né, 50 reais pra mim não é nada, não compro nada aqui com 50 reais, não faço nada com 50 reais aqui, depois que for trocado o dinheiro pra cá, não, 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 é nada, Absolutamente nada. Até com a AdSense mesmo aí, né, que é... Ele vem em dólar, depois faz a conversão pra Libre e tudo mais, antes de cair na conta, chega uma merreca. Merreca, mas merreca mesmo, né, tipo... Aquela câmera que eu tinha que era boa pra até de noite e tudo mais, foi roubada, que eu tinha pagado quase 3 mil euros nela, na época lá, eu vi outra que é a mesma câmera, só que superior, né, obviamente já passaram alguns anos, tem o modelo dela superior. Ela tava lá em 3 mil e uns quebrados também, de libras. A câmera é super top, né, violentíssima. Que era como aquela que eu tinha. Mas eu não tiro dinheiro de um lado pra botar no outro, né, ou seja... Uso essa. Até quando der, né, depois quando fuder com essa aqui também. Vamos ver se aparece algum patrocinador da Sony aí, pra dar uma câmera foda pra gente. Da Canon, a câmera é da Canon, não Sony. Que eu não tiro dinheiro de um canto pra ir pra jogar no outro, né. Não seria... Minha cabeça não funciona assim, né, então... Se o Canon tem como se manter sozinho, Mas quem entra com a AdSense não dá pra comprar nem câmera. Nada. É muito baixo. Sempre por esse, né... Esse assunto de conversão de dinheiro, né. Então, chega aqui, chega nada. O real desvalorizado. O AdSense é em dólar. O dólar tá chegando aí 5 reais, 6 reais, não sei quanto até que tá. Cada 100 conto é 600 reais, né. Então, pô, já é dinheiro. O cara já fica animado, né. Então, pra quem tá no Brasil fazendo vídeo, vale a pena. Pra gente tá aqui fora, aqui, não... Pra mim, não... É pro paixão mesmo, né. Como se diz, né. Amor à bandeira, né. Que não... Ah, tu cara tá ganhando dinheiro, não dá. Não dá. Então, esse é o motivo aí. Porque eu não... Porque eu não tenho, né. Muitos até gostam, né. Porque eu vejo muitos reclamando, né. Ah, os canais ficam muito poluídos, né. Ficam muito cheio de... Ah, compra isso. Ah, compra isso. Não sei o quê. Camiseta e boné, cara. Tipo assim, eu vejo o pessoal que se vende muito pouco, né. Muito pouco. Pô, de camiseta e boné, cara. O que você faz com a porra de camiseta? Vai numa porra de um posto e enche o tanque. A gente dá uma boné e camiseta. Espera o período de eleição lá e vai lá e... Né, os partidos políticos dão aí camiseta e boné. Tipo, num... Sei lá, é opinião minha, né. Opinião pessoal minha. Eu não faria. Aconteceu de uma moça em Portugal mandar pra mim o contato dela. Ela tem lá uma... Um navegador, né. Pra caminhão. Aí conversou, 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 né. Concordamos lá um valor lá. Ela mandou o navegador dela pra mim, né. O aparelho. Joguei aqui na primeira viagenzinha aqui. Quando eu comecei a falar o navegador deu tilt nele. Não funcionou mais. Ela falou assim, ó tia, toma aí o negócio de volta e... Mandei, empacotei de volta e mandei de volta pra Portugal. Não, mas faz assim mesmo. Fala que é bom. Não é bom. Vou falar que é bom se não é bom. Não presta aí. Presta, não presta, né. Vou ficar fazendo propaganda alguma coisa que não... Não presta. Mandei de volta. Seria bom, seria lógico, né. Pra ele ser, sei lá. Ah, bom, patrocinar aí. Joga um adesivo no seu caminhão aí. Te, né, te complementa com alguma coisa. Pneu, isso, aquilo. Massa. Top. Ou um pagamento legal. Massa. Top. Mas, né. Converter dinheiro do Brasil pra cá e... Pra ficar aí, né. Não vale a pena. Infelizmente não vale a pena. Pra mim não é renda, né. Pra mim não é rentável, né. Então se tem que ser legal, tem que ser legal pros dois. Não pra um lado só, né. Ah, tá. Eu faço a propaganda. Pra empresa que tá anunciando é legal. Mas aqui no bolso não entra nada, né. Então, não faço. Lá vai mais cone de novo aí, ó. Vai. É... Lasqueira, hein. Uma coisa que eu tava querendo fazer. Que eu tô querendo fazer, né. Já tem alguns anos aí. Anos? Já tem alguns meses, né. Vamos falar assim. Que eu tô... Analisando, estudando, né. Eu quero comprar um terreno em algum canto. É... E levantar... Tipo uma estruturazinha pra ajudar crianças, né. Sempre tive vontade de fazer isso. É... E juntar muita coisa que... Que aqui eles jogam fora. É... Jogar tudo dentro do container e mandar, né. Pra essa estrutura que eu queria abrir. Eu tinha olhado no Brasil. Eu tava pensando. No Brasil ou na África, né. Obviamente, no Brasil... Esse tipo de coisa é... Por mais que você queira ajudar. O governo penaliza muito, né. Porque, obviamente, se você for mandar um apoio de um container. De caridade. Né. Se você não tiver um contato bom com o desembargador ali. Alguma coisa ali pra desembargar o container lá. Você não consegue fazer isso. Você vai ter que pagar a taxa de... 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 De quê? De lixo, praticamente, né. Porque é coisa que o pessoal joga fora. Coisas boas, né. Falo lixo, mas são coisas boas. São coisas que dá pra... Tá fechado aqui, cara. Dá aí. Peraí, que merda. Ah, é foda. Ah, meu brago. Meu bago, né. Tipo, vou desembargar o lado. Tem que pagar a taxa de coisas que não tem valor. Tipo, ah, é roupa usada. É brinquedo usado. É... É... Então, tipo assim... Não ajuda, né. Não colabora. Mesmo você tá querendo fazer uma coisa pra uma boa causa. É... Não tem ajuda naquilo ali, né. Peraí, ó. Esse container aqui tá indo pra... Né, pra caridade, né. Tem uma escola. Tem uma associação. Tem alguma coisa que tá ajudando crianças. Então, é... Eu tô mandando pra minha associação que tá ajudando crianças. Então, vai pra ali. Não, foda-se. Tem que pagar a taxa em cima. E já pro lado da África ali tem como mandar, né. Através de alguma igreja, alguma coisa, né. Através de propina também, né. Porque ali também funciona muito assim, né. Eu conheço um padre, um vescovo lá da Itália. Lá ele tem uma estrutura enorme lá no Congo, né. Ajuda muito a criança lá. E... Até minha sogra lá, ela foi lá uma vez, né. Pra ajudar lá e tudo, né. Eles passam um período lá, uns 15 dias lá, né. Fazendo comida, cuidando das crianças. Tipo assim, uma coisa bem legal, né. Uma coisa que eu sempre quis fazer também. Comprar aí um terreno em algum canto. Levantar aí uma estrutura e... Pra ajudar, né. Arrumar uns voluntários aí e tudo mais. Aí sim, né. Que eu... Tá arrancando os canos agora, olha lá. Ah, caramba, hein. Aí sim, ó. Uma coisa que eu utilizaria... Bateria quente em cima do... Olha aí que bosta, né. Caralho. Olha lá, o lá de lá tá aberto. Puta que pariu. Peguei pro lado errado. Aí sim, seria uma coisa que eu utilizaria... Bastante o canal, né. Pra pedir ajuda pra colaborar com essa causa, né. Seria legal. Porra, meu ovo, hein. Porra, meu ovo, hein. E aí, ó. E aí, ó. Aí eles fecham essa desgrama aí E não fala pra que lado que o cara tem que ir Tem que socar aí pra essas bandas aqui Eles quer ver que a próxima saída ali na frente Vai tá fechada também Aqui é 40, reduzi a velocidade aqui Porque senão O rodar tá bem lia Foda, viu Tem a próxima saída aqui Vou ver se a gente sai, faz o giro e volta pra lá de novo Pra ver se... Canseiro demais o trem Pó, essa fecha essa merda todinha aqui Só tinha uma vanzinha lá atrás lá Que os caras fazerem nada lá, né? Olha aí Pó, porra, hein? Já tamo cá embaixo de novo De novo não De novo não Demorou Só naquele girinho ali Acho que eu gastei ali uns 20 milhas ali A toa, né? Só pra descer Fazer a rotatória Voltar e pegar do mesmo lugar que eu saí É o que me deixa Full pistola Mata de raiva isso Acho que é o caminhão do... Do Ricardo ali, hein? Com a luzinha acesa Acho que era ele, hein? Esse ali ele vai ligar aqui Quer ver? Três e meia da manhã Ele tá carregando aqui, ó Bom, e era isso aí, né? A questão de patrocínio e tudo mais Eu fiz... O período que eu morei na Itália, né? Aqueles anos todos lá Eu sempre... Eu sempre participei de... Na associação de voluntariado lá, né? Junto com a proteção civil Ou seja, já fiz terremoto Já fiz enchente lá, tudo Tipo assim, a gente ia lá pra... Pra contribuir com a causa, né? Eu fiz aquilo lá por muitos anos É uma coisa gratificante, né? E essa coisa aí de abrir essa... Abrir não, né? Ter essa... Consegui fazer uma... Tipo uma associação, sei lá Alguma coisa pra poder ajudar crianças, né? Porque assim eu vejo que aqui Eles jogam fora muita coisa, né? Mas muita coisa mesmo, né? Eu vejo os vizinhos de casa ali Onde eu moro ali Mas é saco e saco de roupa De brinquedo De livro De... Então assim... É... Vai tudo pro lixo, né, cara? Vai tudo pro lixo Aqui tem algumas associações aí Que de... De câncer e tudo mais, né? Aquilo o pessoal deixa as roupas lá E eles, né? Pegam aquelas que estão boas ainda Coloca pra vender Pra arrecadar dinheiro pra... Né? Pra algum hospital de câncer Alguma coisa assim, né? Mas mesmo assim Muita coisa vai pro lixo Aí eu fico vendo aqui o pessoal Né? Na África Até no Brasil mesmo, né? Tem muita favela aí Que tem muito... Muita criança que tá precisando De alguma coisa, né? Aí era questão de... Pegar um canto no pátio desse daí E... Fazer essa coleta toda E jogar tudo lá dentro do container E mandar tudo pra, né? Pra esse lugar, né? Ou seja, pode ser útil pra... Pra muita criança, né? Muita gente, né? O problema é que isso aí Pra mexer com isso daí Tem que ter apoio político de alguém Pra conseguir facilitar, né? Porque a maioria tá aí pra complicar, né? O sistema burocrático Não tá pra ajudar, então... Ou seja, não ajuda as pessoas Que tão ali passando necessidade E não ajuda nem quem quer ajudar As pessoas que tão passando necessidade, né? Esse aqui é o... É o foda E com o canal, obviamente A gente tem alcance a várias pessoas, né? Às vezes pode... Sei lá Alguma coisa eu vou fazer Com certeza Esse é um projeto que eu tenho na... Comigo já faz tempo, né? Então... Tudo que eu coloco na minha cabeça Que eu quero fazer Eu consigo fazer Ah, moleque fazedudo Abre aí Então a gente... O canal a gente pode usar Não só pra falar besteira Ou mostrar a estrada Caminhão A gente pode usar pra coisas boas também, né? E essa seria uma delas Então, assim, a parte dos patrocínios Se não tem um rendimento Pro meu lado Como eu falei Se não tem um rendimento Pros dois lados Pra mim não é interessante E nesse caso E fazer propaganda Que vai pra um lado só Ou seja Favorece só a empresa Mas não a mim Porque o rendimento Não é nada Eu nem mexo, né? Se a gente achar uma vaga aqui E... Opa O Baxley saiu Já aqui Mas não vou colocar aqui não Não, vamos colocar aqui mesmo Vou ficar complicando a minha cabeça Manobrando aqui não Manobrando aqui não Caralho, eu não tô vendo nada lá atrás, ó Não vou colocar muito colado, não Tô vendo só do lado ali Do outro eu não tô vendo Ou seja, só do lado de cá Vamos ver Isso aí Tirar o cartão Vamos fechar o boteco E é nóis Deixa aí o comentário aí Se alguém conhecer, né? Obviamente que é aquela coisa, né? Passando informação, né? Às vezes alguém conhece Ah, eu conheço alguém Que pode ser útil nessa Nessa... Pra te ajudar nisso daí, né? Igual, agradeço o rapaz aqui Eu não respondi o e-mail dele Mas Eu agradeci no vídeo aí Que ele mandou lá pra mim O manual do rádio e tudo Eu fico muito grato aí E assim, tem sempre alguém Que tá assistindo Que tem algum conhecimento De alguma coisa Que pode, né? Pode ajudar, né? Só deixei aqui Só não encostei em nada Não dá pra ver nada aqui atrás? 100% Tô com as pernas tudo duras Ontem eu fui Ontem... É, ontem, na domingo Fui andar de motocross lá E me arrebentei Arrebentei não Não caí nem nada não Mas Foi a primeira vez Que eu fui fazer a pista, né? Fazer o circuito Eu achava que ia ser um negocinho Bem de leve Bem de boa E o bagulho é tenso pra caramba Praticamente eu com os osso Tudo rebentado hoje Tudo doido Tudo dolorido Vou ficando aqui Com as minhas dores Curtiu, já sabe, né? Like pra fortalecer a amizade Beijo na bunda Acabado Porque a capa gula queimou Queimou, né? Não, não, não Acho que uma lampadazinha queimou Queimou, né? Fiatra Fumou!